É oito a seis. Tira esses dois pontos agora. Sai, vai lá. O pata logo tá bom, né? Joguei. Esse pata? É que você não conhece o que eu morri. Entramos aí. Cadê a caneta? Aí foi embora. Rira com o lápis. Dois a dois. Dois a dois. Vou pegar a caneta, tem caneta aí que sobe. Mas tem que pegar logo, senão esquece. É que tem uma bolsa aqui. Mas se tiver caroço e feijão, certo, velho. Comprar meio de brito ali, no manel. Dois a dois, né? Caso de renda, deve marcar. Tô fazendo três a dois que eu vou lá buscar a caneta. Aqui eu tô chegando em dez, já. Não pensei, mas tô com oito. Bota duas pra mim. Tô mais perto da dez que ele. Que horas tem ele? Tem que ir embora mais cedo. Tem que passar as mergulhas. Passar o quê? Comprar um negócio no mercado. Aí? Põe o supermercado aí? Não, mas lá embaixo. Mercado aí já tá perto. É tudo o que é que tem aí. Como é? É doido? Não dá pra porra. É muito aí, pô. Bundão. Bobão e bundão. Comeu alguma coisa aí? Eu quero comer. Faturou alguma coisa aí? Faturou? É? Você faturou alguma coisa aí? Eu não comei café. Será que o senhor sabe comer café mesmo? Eu não comei café. Você não comeu a mil? Eu sou sinistro. É melhor que vem aqui dentro. Aí? Ele jogou pra isso. Você colou a retirada e parava aí dentro. Agora eu vou aqui, ó. Ei. Não pode andar lá, nem lá, nem lá. Nem lá, 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 nem lá. Fora lá. Hã? Viníciune tá com a minha bola, mano. Quem? Viníciune. Eu vou aqui, ó. Enquanto acabar, você me fala. Vai jogar. Conheça o jogador que vai ganhar a copa. Não conhece? Aquela França tá jogando pra desgramar. Já chegou, né? Agora foi ao passado. Não sei lá, né? Essa não tá, não? A França? Não, a França tá. Eu não sei se ela tá jogando. Essa bola não tá jogando. Ah, pai. Mbappé vai jogar. Ah? Ele é francês. Mandurinha só vai, mano. Mas ele joga melhor que esse moleque do nosso lado. Nem mais. Não cai, cai, ó. É, mano. O Pedro, que é um pouquinho perigoso, Caí, que é pra pescoço. E porquê também. É, rapaz. Ó, se eu tô perdendo a pedra, eu vou empatar o jogo se você ficar brincar comigo. Vai, você vai empatar. O jogador do meu nível não pode brincar. Ai, você vai empatar. Ai, você vai empatar. Ah, se vai. Você vai empatar muito. Ah, eu vou empatar. Eu vou colocar o perigoso, opa. Você vai empatar muito. Você vai empatar muito. Vendo no cara perigoso. Você vai empatar muito esse jogo. Você vai empatar muito. Vai, vovô. Empatar, vovô. Vamos. Vamos, vovô. Chega o primeiro. Chega o primeiro nessa parada aí. Vamos, vovô. Vamos, vovô. Você não briga o debate não, né? Vamos na hora aí. Tchum. 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 Você ganhou. Tchum. 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 Obrigado.